Eu vou te contar um segredo. Eu já fiz besteira nisso. E eu não quero que você cometa mesmo o que eu cometi. Porque dá um merdalhão. Pode falar isso aqui? Pode? Vocês não têm ideia. É um negócio assim, gente, que se dá ruim. Tu perde o piso, tu perde a laje. Tu perde a porra toda. É a instalação de piso cerâmico. E se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Já fiz tudo quanto é obra que você possa imaginar na vida, no Brasil, com tudo quanto é acabamento. E se tem uma coisa que é chato, é colocar piso cerâmico em obra de steel frame. Pois é, gente. Pois é. E você sabe o que é pior? Que brasileiro gosta de botar piso cerâmico em tudo? Bota no chão, bota na parede, bota no teto. Bota a porra toda mania de cerâmica que esse povo tem. E esse aqui é o papo com a Dama. O momento que eu e você vamos trocar figurinhas. Do jeito descontraído, tranquilo. Porque todo mundo erra, né? Eu sou um homem, eu quero que você saiba. Eu não sou robô. E exatamente por causa disso, eu vou te explicar como é que você não vai cometer os erros que eu cometei. Que já, olha, já te colou tudo. Vou te contar até no estoque. Ó, experiência, viu? A gente tem a imersão de steel frame que acontece na fábrica da Jeep Steel, né? E aí, lá a gente tem o alojamento, né? O alojamento onde ficam os alunos. Super diferenciado a gente a imersão de fazer isso. Inicialmente, o alojamento, ele foi feito pra pião, né? Pra pedreiro. Quando a gente trabalha com pré-fabricada, às vezes vai muita gente pra lá. E aí, pré-fabricada é uma produção grande pra caramba. Então a gente falou, vamos fazer um prédio de alojamento pra quando tiver essa galera e a gente tiver produção, né? Cara, é pré-fabricada, às vezes prazer louco. Então a gente tem um alojamento lá, né? E hoje em dia, eu uso ele muito mais para os alunos da imersão da Dama do que qualquer coisa. E quando a gente foi fazer o nosso alojamento, a gente falou, cara, o que a gente tem aqui disponível? Ah, a gente tem esse, 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 esse material. Gente, a gente fez um negócio que deu uma porcaria. Então o que que acontece? A gente tinha, né, a nossa laje treliçada, de steel frame, sistema de treliça, né? E aí, a gente foi e colocou o piso USB. E em cima do piso USB, o que que a gente fez? A gente botou placa cementícia, igual diversos manuais falam. Só que aí, cara, ó a merda. A galera, na época, e também a gente achou que não fosse dar ruim, né? Achou errado. Não colocou a lona terreiro entre o USB e a placa cementícia. E o que que acontece? O USB não pode pegar umidade. Tipo assim, ele resiste a tempo aberto, sabe? Sol, chuva, etc. Uns dois meses, até que o pessoal fala. Mas passou disso, ele começa a puxar a água, estufar. E começa a perder as propriedades de anti-chama, anti-cupim, resistência. Gente, e aí na nossa laje do Olojubil, ó a merda, a gente botou o placa USB, né? Acho que foi a de 15, que a gente colocou na época. Não lembro se foi a de 15 ou de 18. Acho que foi a de 15. A gente botou a placa cementícia fininha. Acho que foi, sei lá, 6 centímetros. Foi bem fininha, 6 centímetros. Centímetros não, né? 6 milímetros. E a gente foi assentar o piso cerâmico direto em cima. E ó a merda maior ainda que a gente fez. A gente assentou com a C1, que era o que tinha lá, que tinha sobrado de uma obra. Gente, ó, é uma maneira de trazer pra mim. Primeira coisa, né? Toda vez que o pessoal ia limpar, né? Aquele piso cerâmico todo, porque lá era lugar de pião, né? Pião mesmo. Pião chega com bota suja, né? Cara, suja. E aí as meninas da limpeza lavavam o quê? Com água, muito mais água. E aí aquilo, com o tempo, foi absorvendo água. E aí o que que acontece? A água, a cerâmica protege? Protege. Mas a água passa pelo rejunte. É devagarinho, mas vai passando. Tudo foi dar problema depois de 8 anos. Mó, exatamente. Depois de 8 anos só que foi dar problema. Mas a água foi passando pelo rejunte. E aí a placa sementícia, ela absorve a água, tá? Ah, ela não é... Tem gente que fala, ah, ela é impermeabilizada. Mas é impermeabilizada? Não muito. Ela absorve água, tá? Ela absorve água. E você tem que saber. Por isso até que a gente, nas construções de steel frame, a gente usa membrana de vapor. E em laje a gente tem que ter a lona terreiro. E aquela lona 200 micras, sabe? Pois é, tem que ter aquela lona 200 micras. Aí o que que aconteceu? A sementícia foi absorvendo a água e aí passou para o USB de baixo. E o USB de baixo foi puxando mais água, puxando mais água. E foi perdendo a cola entre as lascas da madeira que tem. E em seguida, o que que aconteceu? Começou a perder proteção do cupim. Começou a dar mofo, aquela porcaria. Gente, eu sei que a gente começou, né? A imersão de steel frame. E aí a laje estava, estava oca. As pessoas andavam a fazer assim, ó. E os pisos cerâmicos começaram a soltar. Plac, 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 plac. Vai soltando tudo. Quando não solta, ainda dá umas rachadas. Ó, mas que piso feio, gente. Que piso feio. E a galera chegava para a imersão de steel frame naquela laje feia. Aí eles falaram, mas não é uma laje de steel frame. E eu falei, não, mas tá tudo errado. Tipo assim, sabe aquela história? Casa de ferreiro, espeto de pau. Horrível. E aí, o que que aconteceu? Não teve outro. Eu tive que abrir a laje todinha para consertar ela. Abri a laje. Troquei. Ranquei o piso. Ranquei cimentícia. Ranquei o SB. Ranquei a porcaria toda. E a gente teve que refazer. Mas aí, pelo menos agora, a gente refez bonitinho, né? E dessa vez, como não é mais tanto peão, então bota suja. São alunos. A gente botou um piso de madeirinha bacana, pá. Diferente, né? Mas então, o que que acontece, né? Deu toda essa merdalhada. Qual é a forma certa que eu tinha que ter feito a minha laje para poder acertar o piso cerâmico e as meninas lavarem, você dê problema nenhum. Por que que eu estou falando isso? Gente, eu falo, tipo assim, as pessoas erram. Eu erro também. Você erra. É normal. Porque não pode a gente consertar e trocar experiência e continuar errando, né? E repetir os erros. Então, o que que acontece para o meu acendimento certo? Primeiro ponto, eu quero que você anote. É, você tem que trabalhar com o SB da espessura correta. Se você trabalhar com o SB de 15 de espessura, você tem que trabalhar com a treliça ou o sistema ou a viga de apoio que seja a cada 40 centímetros. De eixo a eixo, tá? Agora, você vai trabalhar com ela mais espaçada e você tem que ir para o SB de 18 mililitros. E eu vou te dar a dica, cara. Não economiza. É pouca diferença o SB de 18 sem o macho fêmeo com o macho fêmeo. Pega o macho fêmeo porque as bordas travam. E o que que acontece? As bordas travam. E a USB, quando você anda, ela vibra. Não adianta. E aí, se a borda não está travada, ela tem micro vibrações e aquilo vai soltando o piso. Olha o que aconteceu comigo. Foi soltando o piso. Por mais que você parafuse bonitinho. Gente, aquele negócio que foi vibrando e foi soltando o piso. Foi estufando e foi soltando... Tudo fez soltar o piso e acabar com o meu piso todinho daquele alojeamento que eu tive que fazer tudo. Então, primeiro ponto, use o USB da espessura correta, né? Com os espaçamentos. Depois, dê preferência de usar o macho fêmeo para travar a borda. Se você não for utilizar, a parafusa muito bem o USB. Você tem que ter um parafuso a cada 20 centímetros naquela jossa. E aí, o que vai fazer? Você vai botar o piso cerâmico? Aí em cima, você vai botar uma lona terreiro. E a lona terreiro é qualquer plástico, aquele plástico preto e vagabundo? Não. Tem que ser aquela lona de 200 micra, aquela mais grossa mesmo que a gente usa em fundação. Várias delas, uma parte é preta e outra é branca. Então, a gente vai usar ela na nossa loja. Cobrir o todo USB com a lona terreiro, proteger o nosso USB. Aí sim, a gente vai botar a placa sementícia. Placa sementícia, eu vou dar a dica também. Não bota a placa muito fininha. Por quê? Ela vai começando a ondular. Ela não resiste o tráfego, as pessoas andando de um lado para o outro. Então, o ideal é você trabalhar com placa de 8 ou de 10. Não bota de 6, não. Eu já fiz da minha merda. Não sei nem para quem inventaram placa de 4 e de 6 milímetros sementícia. Tinha que ser proibido. Já avisei que vai dar merda isso. Então, trabalha com a placa de 8 ou com a placa de 10, entendeu? E aí, outra dica fundamental. Essa placa, ela não pode ficar presa só no USB. Ela tem que chegar até o aço. E isso também faz a placa soltar. Então, você tem que usar dois comprimentos de parafuso. O parafuso que prende o USB chegando no aço e depois o parafuso que prende a sementícia chegando no aço também. Porque o parafuso vai travar no aço e a sua placa sementícia não vai mexer. E mesma coisa, placa sementícia fixada com parafuso a cada 20 centímetros e descasando a junta. O que é legal que você pode fazer? Você botou o USB no sentido? Pá, pá, pá. A sementícia quando botar, bota no outro. Pá, pá, pá. Faz uma amarração brava mesmo, pesada, tá? Faz uma amarração pesada. Porque dessa forma você tá com o piso extremamente rígido. E apesar de ter placas e ter uma estrutura articulada que o steel frame é articulado, ele vai segurar tudo. E foi assim que a gente fez. E agora tá, já tem acho que já dois anos que a gente reformou. Então botou no sentido, botou no outro sentido, usou os dois comprimentos de parafuso. Lembra, dois comprimentos de parafuso. Você provavelmente vai usar o parafuso de 32 e o próximo a 45. Eu acho que é isso. E sempre usa o parafuso de sementícia, tá? Que ele é mais resistente. Então botou, tá, nanã. Aí depois é qualquer argamassa que eu uso. É a C3. O que que acontece? A gente fez tudo isso para travar a estrutura. A gente fez tudo isso para ter uma laje firme. Mas mesmo assim, a gente tem micromovimentações. É coisa que, tipo assim, vou ver um negócio mexendo para o lado, para o lado, para o lado. Não. São micros assim, ó, bem tiquitiquitinho, tinho, tinho. Exatamente. E aí o que que vai acontecer? Essas micromovimentações, se eu não trabalhar com uma argamassa flexível, tipo, é a C3, depois de um tempo começa a descolar mesmo assim. Então a argamassa você tem que usar sempre, gente. É no piso, é na parede, é no teto, é na fachada, que seja. É a C3. Quando naquela C3 para áreas externas, que é mais plus, assim, ó, pfff, master, então, ou então acima de a C3, tá certo? Então utilize a C3 porque ela vai aguentar e vai resistir por ser flexível essas micromovimentações. E o último detalhe que é tipo assim, cerejinha do bolo, é rejunte flexível também. Gente, sei lá, a Quartzolite tem todos esses materiais tranquilos. E a Quartzolite tem no Brasil inteiro, né? Eu quero que você saiba. Os produtos deles são incríveis, viu? Não tem erro na empresa antiga, boa. Dica, dica para você. Vai lá na Quartzolite. Ai, é muito legal, eles têm argamassa, a C3 é, que é separar as externas, miniclo, ele colar tudo, os pedregulhos, se você quiser desse tamanho, vai colar na tua obra de steel frame. Vai. Fica bonito, bonito. Então se você for fazer sua laje, toma cuidado. Fez com todo esse procedimento bonitinho que eu acabei de passar o passo a passo para você? Vai longe. A minha que eu fiz tudo errada, durou oito anos, a sua certinha vai durar 50. Você pode ter certeza e sem nenhum problema. É o contrário, tu vai querer arrancar o piso que você vai estar de saco cheio desse piso, entendeu? E aí tu vai arrancar ele. E aí o que que é legal, né? Você quer arrancar ele, ele vai estar grudado na placa sementícia. E você quer arrancar a placa sementícia junto, tá? Aí você arrancou o piso. A não ser que você bote piso sobre piso. Aí fica bacana, bacana, bacana. Só aumenta a sobrecarga, né? Aumenta, não sei. Depois você me conta o que você fez. Estamos combinados? Gostei muito de bater papo com você. Papo com a dama. Contando histórias de merdas que a gente fez, experiências. E provando para você que eu sou um homem, tá? Eu não sou um robô. Mas acho que o ideal é a gente trocar a figurinha para você não errar a coisa que eu errei. Fechou? Grandes beijos, a gente se vê por aí. E se você quiser saber mais sobre a imersão de chifre, que eu falei, aqui embaixo tem um link. Sabe o que tem aqui embaixo também? Curtida. Dá aquela curtida bonita para mim. Se você não está inscrito, se inscreve no canal agora mesmo. E não esquece do seu ninho com as notificações. Grandes beijos. Tchau, tchau. E até a próxima.